É por falar em constrangimento, mas de outra natureza. Quanto tempo resta aí? Três minutos? É, isso aí. Isso. O Tarcísio. O Tarcísio é candidato do Republicanos ao governo de São Paulo. Isso. Está empatando aí já com o Rodrigo Garcia já. Mas ele resolveu que ele está com bala na agulha para bombar candidatos de outros estados. É. E eu gostei do termo, do conteúdo do vídeo. Vai, um. É. O Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, candidato ao governo de São Paulo, gravou um vídeo de apoio, Reinaldo, ao ex-presidente Fernando Collor de Melo, que concorre ao governo de Alagoas pelo PTB. Aí o Tarcísio está lá, vestindo uma camiseta amarela, camiseta da Seleção Brasileira, mandou um abraço para o Collor e, na sequência, fez elogios ao ex-presidente, principalmente no campo econômico. A gente separou o vídeo para vocês. Olá, povo de Alagoas. Aqui é o Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura do presidente Bolsonaro, e candidato ao governo do estado de São Paulo. Queria mandar um grande abraço para todos vocês aí em Alagoas e mandar um abraço especial para o nosso Fernando Collor, candidato a governador, e para o Leonardo Dias, seu candidato a vice. Eu tenho certeza que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai fazer a diferença pelo estado de Alagoas. O Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. grande político que nós já tivemos, esteve na presidência da República e deixou um grande legado. Esse é Tarcísio de Freitas. Esse é Tarcísio de Freitas. Fernando Collor, que foi empichado pelas razões conhecidas, que fez o que fez com a economia, e ele ainda, num outro trecho, diz, não, porque foi pioneiro na abertura da economia, naquele tipo de abertura. Aí, eles ficam bravos quando eu digo que o Tarcísio, assim, é meio desesperado para eles querer eleger o Tarcísio de São Paulo, caso Lula ganhe a eleição, porque, evidentemente, toda bolsonarada ia se abrigar no governo de São Paulo, que se transformaria num cabide de emprego da extrema-direita. Uma vez que ele faz isso, até com a extrema-direita e Alagoas. É uma vergonha esse seu vídeo, né, senhor? É uma vergonha. Mas, tudo bem, né? Só faz aquilo que você acha melhor.